O que é que aconteceu? Uma nova forma de vida escapou. Você queria um monstro e eu fiz um monstro para você. Faça o que for preciso. Eu quero uma simbiose. Fique tranquilo, senhor. Eu fiz uma selada de outro comandante. E ele caiu na pele. Calma aí, meu Deus! Não precisamos de um monstro. Eu fui aqui para te ajudar a se derrubar essa manhã. Não é preciso de um sonho. Eu sou um sonho de morte. Você não precisa se separar disso. Eu sei como você se sente. Essa roupa te vejo assim. Sensação de grandeza, poder, autoconfiança. Mas, Jeremy, isso vai te matar. Eu sei como foi. Eu Lembro. Amém. A CIDADE NO BRASIL